Falou 5? 4? 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 15 15 15 10 10 10 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 15 15 15 16 20 21 22 22 23 23 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 28 28 Eita porra Olha isso Vai parar aqui ou vou continuar indo? Vai parar aqui Entra na máquina Atenção Música 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 подготовida Música 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 Eu tenho mais munição. Não sei se você percebeu ali, mas eu acabei de pegar. Liga a visão noturna, por favor. Christopher, fique com nós, eu vejo. Muito impressionante, meu amigo. Muito impressionante. Vamos ver como impressionante você realmente é. Fica aí. Explode! 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 Vem então, por favor. Vem então. Vem então, vem então. Vem então, meu parceiro. Vem. Vem, eu só enfia para você aqui. Vai, enfia. Toma. Vai, passa a mão ali. Quer dizer, não foi nesse sentido que eu quis dizer. Toma. Porra, eu me atrapalho todo, velho. Talvez você esteja bem. Talvez você tenha sucesso. O que você disse? O que você disse? Oi, caralho. Ah, vai tomar no curso. Você acha que agora me pega com essa porrinha? Não fode, meu parceirinho. Eu disse, não fode, meu parceirinho. Calma, calma, calma. Mesmo até um pouquinho. Deixa eu recarregado, por favor. Se não fosse, não é? Não fode. Não fode, meu parceiro. Não fode. Não fode. Não fode. Não fode. Não fode. Não fode. Eu vou usar o suficiente para eu poder usar aqui. Morre. Mudou, gente. Eu não tenho nada. Mudou. Mudou! Pensando a bola de bagunça. Mudou! 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 Que não, parceiro. Vem, então. Ok, e agora? Você está se acelerando, Christopher. Quase tive você aquela hora. Quanto mais disso você acha que pode levar? Por que você abriu passagem para mim, seus caras? Estou procurando munição, gente. Calma. Não sei se eu achei o que eu queria. Porra, tinha uma munição de 12 ali em cima, velho. Tem alguma munição de 12 aqui? Pelo amor, cara. Tenho. Não estou doido, não. A gente toca ali. Ai, pegado. Calma aí, parceiro. Calma, calma. Calma, eu não sei quem foram, sabe? Acho que tem um munição de 12 aqui. É, tem. Eu achei que eu tinha pegado, mas não peguei não. Alves, yep. Não! portfolio balanceamento. Até para dar trabalho. Não! Não! Ahit world! Não! Você só acelerou o corpo. L springs. Não! Brotherão! Eu nesseesse o corpo dataset, mas não Jessie. Não hei! Puta aqui no jumping. O que você acha que está enfrentando quem? Não é o Osvaldo ser regino maconheiro, não. Aqui é João. E está a estrela da manhã. Ai, meu. Que barulho. Cafona. Falando em cafona, essa barriga também está bem cafona, hein? Calma, coisa. Sim, gente. Eu sei. Eu tenho munição, mas não quero gastar. Eu não posso precisar depois. Eu esqueço que essa bosta precisasse fugir todas as flores aqui. Ok. Ok. Não mais, ok? Eu não tenho nada. Você não tem muita simpatia de mim, assalto. Eu sei, eu sei. Eu fiz... Eu fiz coisas terríveis. Horríveis. Eu matei o teu homem. Eu torturei eles. E eu gostei de todos os segundos, soldado, cara. Just como eu vou gostar de assistir você, Berg. Comencem a countdown para detonação. Você ouve isso? Parece que o tempo está chegando para você. Tent. Tick-tock, Christopher. Tick-tock. Se você me matar, me matar, me matar. Mas, por amor de Deus, 閉 a boca. Eu desejo que eu pudesse assistir e assistir você cair a morte. Mas eu não posso. Eu tenho um outro lado para mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê o voando? Zero! Caramba! Uh! Foi divertido, Lucas. Reposte! Onde é que é isso aqui, mano? Será que agora eu vou lidar com os humanos? Porra, essa DLC é bem grandinha, mano. Eu tava achando que ia zerar nesse episódio aqui. Achei que a DLC fosse curta, mas não. Como é que é? Ó, não vou lidar com os humanos. Olha ali, velho. Ó. Caralho, engraçado, né, mano? Eles fazem o bagulho, fazem as experiências, mas fazem... Mais experiências pra prevenir as experiências, não entendo. Esse pessoal parece que é louco, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem um barrigo do Dias ali dentro. Não sei como entrar aqui, sério. Não vou entrar aqui, não. Tá com cara de armadilha. Eu quero subir, por enquanto. Explorar mais aqui o lugar. Ai, caralho. Eu sabia que ia levantar, parceiro. Tava zoando o pessoal aqui. E eu fingi um susto, tá, gente? Eu já falei, cara. Eu sei de tudo nessa porra desse... Nossa, velho. Que susto. Quase eu morri do coração. Eu sei de tudo nessa porra desse jogo. Ai, caralho, velho. Pera aí. Deixa eu respirar. Tomei um susto, velho. Não sei como levantar. Ai, meu coração. Vai. 11 de junho de 2017. Cansei desse tal Lucas. Deram pra ele o meu cargo como chefe de pesquisa. O que pensam que eu sou? Porque eu, graduado em Stanford, com mestrado em microbiologia, tenho que obedecer esse lunático. Eu vou falar ofereci, mas de certinho. Esse... Ele só fica brincando com as cobaias. Faz eles brigarem entre si e conduz... An... Autopícias desnecessárias. Eu não sei se é autopícias... Autopícias... Mas eu vou ler... Autopícias, né? Porque é isso aí. Ele é doente. Não conheço o potencial do... Mutamícito. Não conheço o potencial do Mutamícito Série E. Vou denunciar o comportamento dele na próxima reunião do QG. Com o QG. Caralho, mano. Então o Lucas faz parte de uma organização, cara. Será que ele ainda está infectado? Eu não faço ideia, cara. Mas ele é lunático mesmo, cara. Porra. Porra, mas sinceramente eu queria que toda a família B voltasse ao normal. Não é ele, cara. É alguma armadilha, alguma... Brincadeira. Não é possível. Ele está me zoando. Eu me desculpe, galera. Mas... O meu pai, ele veio me avisar aqui que... Do cachorro, tá ligado? E... Estamos tendo... Estamos tendo umas complicações dos nossos dogs, mas... Nada que vai interferir na gameplay, né? Ok... O Lucas com certeza tá procurando uma armadilha pra mim, mano. Tenho quase certeza absoluta. E sim, eu tô... O que você me dizia? Oh, porra! Lucas! Coisas pra guardar itens aqui Já leio Ah, é a porta que o Lucas tava Tá mais escuro aqui, a impressão Hum, nas cobaias saíram Caralho velho, o que que eles fizeram? É o vídeo então Vai cadê a outra porra? Vamos terminar aquelas duas ali primeiro Pra depois matar essa porra gigante Não, não é necessário Tô analisando Tudo que eu vou precisar agora Eu não vou precisar usar duas agora Não pra matar essa bostinha aqui Morre logo, infeliz Ah, Mia Tá, bora ler isso aqui Registro E001 22 de julho de 2016 Estado de saúde Bom, estado mental Bom, secreção de muta misto Normal Outros N barra D Sem mutações significantes Sem mudanças significativas Sem mudanças significativas Ele só brinca de boneca todo dia Transformou os dois caras em mofados hoje Registro E00 Tá, isso aí eu não preciso ficar falando toda hora Estado de saúde Torce e exaustão Estado mental Levemente estressada Secreção de muta misto Maior do que o normal Outros Reclamou de cansaço após jogar bola com o pai Transformou um cara em um mofado obeso Aham, registro Estado de saúde Ruim Estado mental Estressada Secreção muta misto Alta Outros Envelhecimento repentino Ela começou a envelhecer repentinamente Perdeu o peso E está com uma queda de cabelo Quanto mais grita, mais vomita O porão está altamente contaminado Causa de envelhecimento desconhecida Pedirei mais instruções Estado de saúde Fraco Mais estável Estado mental Dilerante Não Dilerante Incoerente Secreção de muta misto Estável O envelhecimento pode parecer estabilizado Recebi E Necrotoxina Da empresa A ordem é Usá-la se sair do controle Depois que eu faço É piada Olha A boneca da Mia E Develine Beleza Tem um bicho aqui Beleza Vamos para lá então Deixa eu só mudar a munição aqui Não, não Mudei de novo Espera Vai, não dá para lá Tem mais coisa que eu tenho que ler, né Ah, é aqui Comprador Para os dados Comprador Para os dados Consegui preparar Preparar para a transmissão Tá Acho que é isso aí É isso Na verdade Ó, uma gazua Agora eu posso abrir aquela Aquela Meu parceirinho Ah, peraí Tem coisa para ler aqui Eu acho É aqui Enviado Ah, foi o Lucas mesmo Cara Não Não sei se foi As coisas saíram um pouco do controle Mas dei um jeito Estou enviando o dado Z Não deve demorar Quando terminar Vou dar fora daqui Ah, foi quando ele me viu Foi quando tudo foi ativado Aí ele escreveu um pouco errado Oh, meu Deus Matei todos os pesquisadores da conexões Eles estavam xeretando Onde não deviam Pelas minhas costas Mas eu sabia exatamente O que eles estavam tramando Provavelmente não gostavam De ser meus subordinados Então eu joguei Então eu joguei eles Numa jaula Com alguns mofados Eles se borraram todos E imploraram pela vida Minha única preocupação Não é conseguir segurar Minha risada Quando Foram informar Que eles morreram Que eles sofreram Triste acidente Provavelmente Uma boa hora Para cortar Os laços Com as conexões Eu sou o único Que sabe sobre Eu sou o único Que sabe o que fazer Com o mofo Da Evelyn Tem mais nada Tem mais nada Quase deixei passar Quase eu deixei aquilo ali Passar Nem li Tá Vamos dar um save Aumento aqui Beleza Deixa eu ver se preciso Guardar algum item Não Vou guardar a chave Não Vou guardar isso aqui Beleza Vou pegar a gasula Vou lá fazer o bagulho É Eu posso sair Por outro lado Mas Por isso Vou dar uma de louco E vou sair por aqui Não Eu lembro que eu tinha ouvido Barulhos Aqui na porta do lado E eu não lembro Onde eu tenho que abrir Onde eu posso usar a gasula Não lembro mesmo É aqui? É aqui Ué? Puta merda Como é que eu vou fazer agora? Ah Não tem munição Ué Continua aí Partido Tá indo bem Muito obrigado Pela sua atenção E até mais tarde Tá quebrado Aquela torreta Beleza Agora bora Ir atrás do Lucas Não sei se eu vou poder Passar por ali Mas foda-se Cara Ah Não tem munição Vai Abre Eu peguei Eu peguei algum tipo de munição Mas não sei o que Falou aí Parceiro Como é que você ainda está vivo? Você deve ser capaz Nós temos os e-mails Nós sabemos que você está Fundando informações para alguém Isso não é seu negócio Cris Muitas pessoas Querem saber A nossa pequena av Muitas pessoas Eu estou pegando muito item Cara Vai ter um confronto genial Aqui Eu não Eu não Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Então é isso que me sinto Eu tenho uma situação aqui A infecção está em massa crítica Sempre tem algo que eu não sei Ah, eu tenho algo para você Você é foda Você vai precisar Proceder com atenção Extremamente Oh, isso é diferente Como eu não tinha sido Desde que chegamos aqui É, Cris Você já está acostumado Com esse tipo de situação Não é? Lucas Você já está acostumado E se você não está acostumado E se você não está acostumado Lucas Uh! É, parece que ele ficou melhor agora. Vai ser bom te enfrentar, Lucas. Eu achei que eu nunca ia enfrentar um bicho como você nesse Resident Evil, mas aparentemente estou errado. Sério, eu estou muito emocionado por eu enfrentar um cara assim agora. É que eu adoro enfrentar carinhas de igual pra igual, sabe? Como ele é humanoide, então vai ser mais divertido ainda. Sim, eu posso estar falando que nem o Lucas ou seu ser pata arrombado do caralho, mas infelizmente é como eu me sinto. Tá, eu não sei se ele... Nossa, estou com muito medo. Ui, 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 calma, 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 parceiro, calma. Ai, toma! Toma! Não, pera. Calma aí, calma aí, Lucas, calma aí, tá? Ha, ha, viu, bebê? Você viu como é que as coisas funcionam aqui? Ui, 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 calma, calma, eu estou brincando, pô. Não fica irritadinho comigo. Não fica estressadinho, calma, amor. Ah, outra. Toma, mágica. Quer outra, eu dou outra. Quer outra, eu vou dar outra. Eu vi coisas aqui. Vou pegar. É, aparentemente era na minha cabeça. Segura, sai, parceirinho. Tá, ou não. Você tomou aí, otariano. He, he, he. É, é a sua cabeça. Eita, porra. O que ela falou? Eu não entendi isso. Oxygen supply station, ready for service. Tá. Oxygen subcundido. Por favor, espere até que as reservas are refilled. Se, eu estou acertando a maioria. Não, eu vou usar isso quando estiver em estado grave. Não vou usar agora não. Ui, meu pau pequeno. Peraí, não apareceu aqui. Tô aqui. Calma, bebê. Fiquei estressadinho. Calma, amor. Não se informa. Eu tô aqui atrás, velho. Eu tô aqui atrás. Tô aqui atrás. Fica quietinho, quietinho, ninguém mandou você ficar exaltado assim, fica quietinho, tá vendo, você apanha e fica chorando, não pode, pô, tá, então aparentemente ele está realmente infectado, o meu pau, beleza, ó, tá passando o Krauser, hein, Infelizmente eu não tenho referência nenhuma dos antigos Resident Evil, então eu me sinto muito, gente, Ah, já está pronto, beleza, tá ficando preocupado já, Calma aí, bebê, calma aí, bebê, calma aí, bebê, Toma, ó, ele abriu o coração pra mim, gente, tá vendo, é isso que dá se a gente com as pessoas, eles abrem o coração pra você, tá vendo, eita, mas nunca confie nas pessoas, Benchir, acaba já deve estação pronta lá, ou injectar a uma instalação para적iac어져. Coloca sua instalação para oferecer um gesto para confirme, eu vou deixar de oferecer as empresas, Call, yeah, make sure what you are doing, Acertei assim quem foi lá, porque você esquece como não sabe, Estabilização do arco foi impecável. Está impecável agora. Bebê? Apareceu? Game over. Finalmente. Chris, o transferimento de dados está quase completo. Como eu paro? Você precisa encontrar um jeito de fechar o server. Talvez haverá alguns relais de transformadores que você possa... Ok, isso funcionou. Vai haver alguns computadoras de computadores aqui, mas... Dê-me um river. Qual é o SITREB? A localidade está clara. Mesmo as novas flores foram neutralizadas. Então, eu saio daqui. O river wall está em operação. Bom. Você acha que nós fizemos algo bem aqui? Não para eles, infelizmente. Mas o molde está contada. Espero que eles são os últimos vítimas de Evie. Espero que. Cris, há uma chamada para você. Você precisa voltar para o campo. Ok. Eu estou no caminho. E de novo... Teremos o Resident Evil 7. Da MC. Not Hero. Cara... Nossa velho, impressionante velho. Com esse jogo é perfeito, sério. Nossa velho. Nossa, mano, nossa. Olha, uma hora de jogo. Inicializações. Que foi as quantidades de morte que eu tive. Moedas antigas eu peguei. 9. Arquivos obtidos. 9 de 9. Está certinho. Caralho, mano. Fantástico. Entende cruzado. 12. Ah, mano. Muito bom, velho. É. Ó. Dificuldade profissional, mano. Uma dificuldade que só tem no Resident Evil 4. 4 e o 5, se eu não me engano. Eu não sei se o 6 tem, mas eu nunca... Não lembro. Item. Martelo de Torra. Mira B. Adicionado a caixa de itens. Em... Não herói. Ah, tá. Não... Não seja um herói. É não herói. Mas... Nossa velho. A tradução feia. Mas então, homens, foi isso. Esse foi o jogo. Esse foi o game. Essa foi a DLC. Eu espero que vocês tenham gostado desse... Mais uma jogatina de Resident Evil 7. Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo seu like nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E até a nossa próxima.